Soseca, ih, essas coisas de coronavírus, coronavírus, parece brincadeira, mas é realidade. É realidade mesmo. Até falando nisso, Soseca, quando Soseca sai daqui do mercado, vai para casa, antes de entrar em contato com sua família, o que o Soseca faz? Primeira coisa. Dona Karen, eu primeiro lugar de preparação, começo quando estou aqui. Primeiro pegar o telefone, ligar. Ligar para sua mulher? Ela em casa. Ela já sabe tudo. Faz como eu piso mesmo. Põe na casa de banho para eu tomar banho. Depois, eu quando chego, a primeira coisa é desinfetar sapato. Depois, desinfetar essa minha pasta de dinheiro. Depois de desinfetar a pasta de dinheiro, banho. Banho? Banho, já posso brincar com criança. Está mal isso? Nada, está mal, sabe? Soseca, coronavírus, é uma realidade mesmo. E agora? Ih, você viu lá na China como morreram? Sim. Nos Estados Unidos, como morreram? Porque está a matar. Nada, está a matar. Está, vamos ver, parece brincadeira. Começou na China, brincar e brincar e aonde? Não é brincadeira, coisa séria mesmo. Sério, agora está a bonasco aqui. Está aqui, já é Moçambique. Moçambique está aqui na beira. Bom dia. Bom dia. Peste um mil quilo de cofre, pomante e cebola. Estou a pedir primeiro lavare as mãos. Meio quilo de cofre, tomate e cebola e meio quilo de alho também. Meio quilo, meio quilo, meio quilo. Minha mãe, por que você, além de comprar meio quilo, meio quilo, não compra mais quantidade? Sabe por quê, mano? Eu quero troco. É que meu marido, nas noites, gosta de bater umas duas para relaxar. Sabe como é que é, né? Agora, se eu usar todo o dinheiro, não é ter troco. É, mas sabe o quê? Nós estamos nessa época de coronavírus, né? Então, isso de sair toda hora para o mercado é muito arriscado. Porque seguro é ficar em casa. Então, você sai, compra meio quilo de tomate, um molho de cebola, que é arriscado. Assim, mãe, eu podia te aconselhar comprar quatro quilos de tomate, três de couve, alho, dois quilos, assim, quantidades. Eu sei que mãe quer restar troco para comprar bebida para seu marido. Mas as pessoas que bebem, fumam, são pessoas com imunidade muito baixa. E quando apanharem o coronavírus, vão sofrer muito. Eu não sabia, mãe, sabe o quê? Eu sei que economizar é bom, mas compra comida em quantidade. Quando acabar o coronavírus, vamos celebrar a vida. É que andei sem dinheiro, que chegue. Pode me enviar via eletrônico, remcash, tudo, via banco, não tem problema. Dinheiro ficar no tufone é mais seguro que estar entregado. Dinheiro na mão. Sim. Porque até o dinheiro fica lá o vírus. Sim. Assim estaríamos já, estamos já a prevenir da doença. Sim, mas essa doença, mãe, fica demais. Demais, demais, sabe? Parece a brincadeira, mas é o quê? Agora já está aqui em Moçambique, na beira. Começou lá na China. E essa doença, mãe, está a matar? Está a matar, mãe, sabe? Já foram infectadas 5 milhões de pessoas, já perderam a vida, mais de 400 mil pessoas. É uma realidade, no mundo não vai ficar com pessoas. E depois tem pessoas que ainda não usam máscara até hoje. É isso também. É isso mesmo. Mas não pode. Não pode mesmo. Pessoas não vê nada. É por isso que é muito importante, quando quiser sair de casa, usar máscara. Lavar as mãos constantemente. Exato. Porque se você vem para o mercado, você não sabe quem que tem, quem que não tem. Por isso que você usando devidamente bem as máscaras, estará-se a proteger. E na minha casa, minha irmã, cada pessoa tem duas máscaras. Ah, é? E quando lavamos as máscaras, sempre estendemos ao sol e depois passamos com o ferro quente. É importante, porque você sabe como se apanha, né? Ah, sim. Através daquelas gotículas, quando a pessoa fala, tosse, aspira e a outra pessoa, se essa pessoa tem, vai contaminar a pessoa através da boca, nariz, olho. Por isso que tem que se lavar constantemente as mãos, principalmente antes de coçar na cara. É muito perigoso, minha irmã. E sempre que a gente procura, devemos fazer, sempre o velho. Então você sabe. Ah, sim. Tem que fazer, minha etiqueta de tosse. Ah, sim, sim. Tem filhos, né? Ah, tenho, tenho. Essa parceira é para ter o filho, meu marido. Agora não leva limão? Limão? Ah, pode. E depois faz bem. Eu vou fazer um chá de limão. É bom mesmo, sabe? Sim, irmã, já mandei. Já mandou? Sim, sim. Já entrou. Muito obrigada. Queixa é rápido. Ah, e prevenimos mesmo. Tá bom. É bom. Olha, prevenimos assim e a sua família. Muito obrigada. Mamã, é aqui. Dali, mãe. Sim, sim. Olha, senhora. Tua máscara está onde? Não, velho. Ah, ah, eu... Quero vender ou não tem essa nada ainda? Eu dinheiro quero. Não vou mentir. Mas também eu, coronavírus, levar para minha casa e transmitir minha família, meus filhos, não quero. E? Senhora, quando quer vir aqui no mercado, sair da sua casa, pôr máscara, vir aqui. E lavar, irmão. Olha, eu sou coronavírus? Ué, não é coronavírus, mas por que não pôs máscara? Você, eu não... Você pode levar e lutar para a sua casa. Não é só você vir e deixar, não. Também pode vir e levar aqui no mercado para a sua casa. É bom? Você está vindo no mercado, não é casado, você? Ah, eu sou casado. Acha que essa é a minha idade de cabelo branco e eu não ser casado? Eu tenho quatro filhos. Eu tenho quatro filhos. Eu tenho um cabelo branco que não é casado. Não é meu caso. Eu tenho quatro filhos, uma mulher e mais minha mãe que vive comigo lá em casa. E? Acordo. Você vive com sua mãe? Acordo. Sua mãe é uma pessoa idosa, sabe que está no grupo de risco sua mãe? Acordo. Espera aí, você mesmo que vive com sua mãe, seus filhos, comporta, parece que vive sozinho? Ah? Espera aí, mas você, hein? Olha lá, eu... Alba, coronavírus, não é? Não é? Não é? E já está matando muita gente em outros países, fora, na China, Estados Unidos, muitas outras, em todo o país, há pessoas que já morreram e morreram muitos. Chatear gente, não é mais que esse? Não tem mais que no bolso? Agora, agora diz-me lá, nesse teu bolso tem nariz e boca vista, sabe que coronavírus apanha-se nariz e boca vista, você está protegendo teu bolso, teu bolso tem boca. Ih, ué, não é igual, não. Não é igual, não. Não é igual, não é igual, não. Ande firme bem, não respira com isso, eu. O que adianta você falar aí, máscara, não estou respirando bem. Quando apanhar coronavírus, você não há de respirar, porque dá cabo os pulmões. Respirar é mesmo isso, respira-me, 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 o quê? Hum, olha, nem vergonha. Homem é grande, mas não cura. Dara isso aí. Ah, agora lava as mãos. Ah, olha. Vou comprar outro setor, olha, eu não posso estar aqui a perder tempo, vou comprar esse aqui. Ah, irmão. Sabe o quê? Quando a sua mão estiver suja, você, por exemplo, ter aquelas bactérias, o vírus nas mãos. Mas eu nem tenho que ter. Você quiser coçar na boca ou no nariz, na vista, há de estar a passar o vírus para você. Por isso que tem que se lavar a mão toda hora. Você não quer lavar a mão, get out, vai. Você tem razão. Mais uma vez estou convosco, como de sempre, estamos aqui a dizer-me sobre a doença COVID-19. Nós todos devemos usar as máscaras, porque o nosso mercado tem que ser um mercado modelo, um mercado do exemplo, para darmos também o exemplo para os outros mercados, praticamente. Porque o mercado maquinino, a quem que chega na beira, que não chega ao mercado maquinino, praticamente a pessoa não chegou na beira. E nós sabemos bem dizer que o mercado maquinino é grande. E nós todos devemos usar as máscaras. Também devemos lavar as mãos. Antes de entrar dentro do mercado, já temos tanques por lá fora, em quatro cantos. Então devemos implementar o mesmo uso. É a forma como nós podemos prevenir a nossa doença. E não só repararmos de nós, também temos que reparar nos próprios clientes que entram para poder fazer as suas compras. Não devemos só atender porque o cliente tem dinheiro. Também devemos exigir que o mesmo cliente também tem que passar a lavar as mãos. E não basta se também tem que usar as máscaras. Não podemos reparar no dinheiro porque a pessoa tem dinheiro. Quem tem dinheiro, sem máscara, não pode comprar ao nível do mercado maquinino. É a ordem que nós estamos a dar, segundo o decreto que nós temos ao nível do país.